Música Meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é para falar sobre um produtinho que não é super lançamento mas ele é recente, uma pessoa me pediu até para testar ele demorei um pouquinho, mas resolvi vir aqui, testei com vocês para falar sobre esse sabonete aqui, o sabonete facial da Protex esse meu é o Anticravos e Espinhas e eles lançaram outros produtinhos que eu também vou falar para vocês mas hoje eu vou falar só sobre esse daqui eu testei por duas semanas eu tenho 29 anos, acabei de fazer 29 mas eu sofro ainda com a acne a minha acne não é por falta de cuidados com o rosto muito pelo contrário, eu uso muitos produtos cada vez mais sobre cuidados com rostos, além de espinhas agora com as primeiras linhas de expressões mas esse daqui eu sempre sofri com a acne e agora com a acne adulta principalmente mas é porque eu sofro com problemas hormonais então eu sei que as espinhas são causadas por problemas hormonais mesmo a ginecologista já me falou então gente, não é algo que eu trate assim só pela pele é o que me ajuda muito para não piorar mas é algo de dentro para fora principalmente depois que eu parei de tomar o Anticoncepcional já falei em outros vídeos testando outros produtos aqui de pele é para espinhas mesmo a Protex Facial conta com duas variantes ó, estou lendo aqui no celular, tá? o Protex Facial Anticravos e Espinhas que é esse daqui laranjinha ele combate imperfeições e fornece proteção contra bactérias causadoras de cravos e espinhas com ácido salicílico e esfoliantes faciais removem as células mortas sem irritar a linha é composta por sabonete em barra, sabonete líquido e esfoliante facial já o Protex Facial Oil Control limpa profundamente e remove o excesso de oleosidade e impurezas da pele que levam a obstrução dos poros com sementes de jojoba e ácido salicílico a linha vem com sabonete em barra e sabonete líquido fechando a linha, Protex Facial Geo Hidratante promove uma hidratação de textura leve, não oleosa e de rápida absorção que além de não obstruir os poros é recomendada para todos os tipos de pele eu escolhi essa daqui mesmo por ser específica para anticravos e espinhas ele contém 85 gramas e ele custa na faixa de 6, 6 e pouquinho se eu encontrar o preço certo que eu paguei vou procurar aí no caderno que eu anoto as comprinhas do mês se eu achar eu vou anotar aqui, tá? então ó, eu coloquei aqui numa saboneteira então eu deixo aqui até porque se eu for viajar já carrego aqui evitem deixar água aqui gente porque assim vocês usam muito mais o sabonete e não estraga porque não adianta vocês deixarem aqui cheio de água porque o sabonete vai derretendo, vai estragando eu uso duas vezes ao dia, pela manhã e à noite porque se vocês usam demais vocês também podem causar o efeito rebote que é quando a pele realmente fica muito seca e aí ela causa o contrário, né? ela vai produzir óleo porque sua pele está muito seca e aí vai piorar bom, como eu uso maquiagem, né gente? de manhã eu já passo ele direto mas quando eu volto do estágio ou saio eu lavo o rosto, eu uso o sabonete neutro para tirar a minha maquiagem depois que eu venho com ele gente, não passe isso daqui com a pele suja eu já vi muita gente, muitas mulheres que estão com a maquiagem vão passar ele, não adianta gente vocês vão vir com a bactéria do rosto de vocês vão passar para o sabonete, não adianta eu uso, eu passo ele com o rosto úmido, né? passo ele e quando eu estou com tempo eu deixo ele uns 10 minutinhos principalmente quando eu estou no banho, tá? eu passo ele enquanto eu vou tomando banho o sabonete vai agindo aí, antes de tirar ele eu venho com essa esponjinha aqui que ela é de silicone, essa daqui é do Marco Boni então eu uso esse daqui todos os dias com ele e aí eu faço uma esfoliação leve, né? em movimentos circulares para absorver melhor o sabonete eu acho que limpa melhor o rosto aí duas vezes por semana eu uso essa daqui, então eu uso duas vezes apenas porque eu acho ela muito forte então para não machucar a pele eu só uso duas vezes mesmo, tá? de resto eu uso essa daqui de silicone e uma vez por semana eu uso aqueles massageadores de rosto que eu já mostrei até aqui no canal que eu comprei na Droga Raia, tá? Música 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 Nessas primeiras vezes eu não percebi muito esfoliante E aí sim, conforme eu fui usando Ele foi se gastando um pouquinho Que aí ele foi aparecendo mais esfoliante Ah, o formato dele Que eu esqueci de mostrar, ó Ele é mais fininho aqui no meio E aqui ele tem esse design Não sei pra que, né? Poderia ser mais sabonete aqui dos lados Mas enfim, devem ser porque eles irm mais de dinheiro na hora de pegar Não sei Mas realmente, ser mais fininho aqui facilita Mas dos outros sabonetes que eu já usei Que são todos certinhos, quadradinhos Também não tive problema nenhum Não faz diferença pra mim Aí o esfoliante, ó Ele já começou a aparecer mais porque eu já usei ele, né? Então foi quando ele foi aparecendo Tendo mais a concentração Pelo menos nesse daqui meu que veio Ele veio mais concentração aqui no meio Nas laterais Veio pouco E principalmente aqui, ó Quase não tem esfoliante Mas pra mim não tem problema isso O que eu percebi é que a gente já nota uma pele hidratada na hora, gente A esfoliação é bem leve Mas a gente fica sentindo realmente uma diferença no toque, tá? Isso é no toque que a gente já vê Agora com as espinhas é conforme o tempo Não vai adiantar tipo um, dois, três dias Um milagre que não adianta Não sei porquê, mas toda vez que eu vou testar algum produto Assim de pele Um sabonete de espinhas Eu tô na TPM, gente É sempre assim E eu percebi que o sabonete não evita novas espinhas Porém, elas não se transformam em monstros Como às vezes eu tenho Algumas são pequenininhas Outras são maiores Mas eu percebi sim que elas não ficaram muito grandes Elas não estouraram assim Elas secaram muito mais rápidas do que com outras coisas Então eu percebi mesmo isso E algumas espinhas assim que elas estouraram Elas estouraram mais tempo, mais rápido Tipo uma que eu tava aqui Tipo ela surgiu em um, dois dias depois que eu comecei a usar esse sabonete Mas em tipo, em três dias ela já foi secando Tanto é que ela quase nem tá com volume aqui, gente Então ela secou Esse sabonete ajudou muito mais a secar E cravos eu acho muito mais difícil Cravos eu acho que só sai mesmo a gente apertando Ou fazendo limpeza de pele Não acho que o sabonete evita É algo que eu acho melhor do que o outro Tipo a sepsia que eu uso bastante Também gosto Então, pelo menos pra mim, tá gente? Isso é a minha experiência Pra vocês podem dar certo e pra outras pessoas não Eu sempre aconselho vocês a testarem Porque assim vocês sabem, né? Se dá certo ou não Mas eu recomendo sim Acho que vale super a pena Ele é um produto barato Que se vocês já testaram Comenta aqui que eu vou adorar saber a opinião de vocês Se deu certo, se não deu Recomendo pra vocês Então deixa aquele joinha Por favor que eu não tô ganhando nada por isso Tô sendo sincera, tá bom? A minha opinião pra vocês Então não se esqueçam de se inscrever no canal também Lá no blog eu vou deixar mais fotos deles Pra vocês verem de pertinho, tá bom? Então é isso meus amores Um grande beijo pra vocês Tchau